MÚSICA Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos a mais um episódio do Europa Parvável com os Ptolomeus Aqui no canal dos Double F Games E cá estamos nós a continuar a lutar pela nossa sobrevivência e a tentar até ao fim ainda fazer alguma coisa nesta campanha Não está a ser fácil, já há alguns episódios que não está a ser fácil Mas de facto nos últimos dois, três capítulos foi quando as coisas começaram a cair um bocadinho por terra Com a morte do nosso Faró, com a perda de Arbela Enfim, as coisas não estão a ser nada fáceis No último capítulo tivemos aqui alguma motivação extra quando tivemos duas boas batalhas Quer na praia quer na montanha Aqui com o Anemonoso, o nosso novo Faró Contra um dos grandes exércitos dos cartagineses Ele agora está em Quiren, provavelmente o Andirá tentar defender contra os cartagineses que estão a cercar lá E por outro lado temos também, tivemos aqui uma batalha contra os macedónios com o Metrodoros Apesar de não termos conseguido acabar com eles Porque ainda restou aqui uma pequena força deles Porque a ideia era acabar com esta força para seguir para Antioquia e tentar recuperá-la para nós Pelo menos isso Vamos ver, provavelmente hoje teremos essas batalhas também Não sei, ou defender Quiren ou então tentar limpar aquele resto da macedória Mas vamos começar também com a tentativa de reconquista de Alexandria Que nos foi tomada também em alguns episódios pelos árabes Por trás das nossas costas Com a pequena força que estava basicamente dentro de Memphis Para tentar apanhar estas forças deles Não vai ser fácil, não vai ser fácil Mas nós vamos sem dúvida tentar o máximo que pudermos Portanto, bora lá, sem mais demoras malta, começar o episódio com esta batalha Por Alexandria E o que eu digo? Esta campanha está mais para lá do que para cá neste momento, como é óbvio Está a ser muito difícil conseguir dar a volta à situação Mas, enfim, nós vamos tentar, como é óbvio, não é? Ora bem, a gente aqui tem que ter cuidado porque Temos basicamente uma unidade de arqueiros E infantaria só temos uma mesmo, propriamente dita, que são estes senhores Mas pode ser que aqui os Peltastai nos ajudem um pouco, vamos ver Ah, meu foda-se, porque é que um deles fica sempre em Lose Formation? Eu não percebo isto Desculpem lá, malta, mas não sei porque é que o meu jogo crashou Simplesmente quando eu cliquei em Start Battle Tentei entrar outra vez, se isto crashar outra vez, vou desistir da batalha, como é óbvio, não é? Olha, faço auto e seja o que Deus quiser também, também não é muito dramático Isto tudo de vez em quando o Europa Barbário me lembra-se de... Ok, malta, já nem ter percebido que isto está sempre a crashar sempre que eu clico em Lutar Batalha Por isso eu vou fazer Withdraw Se eles me atacarem outra vez no mesmo sítio, eu vou fazer auto, mesmo que perca, olha Seja o que Deus quiser Cá está Vão me atacar novamente, eu vou retirar Ok E eles vão me atacar agora Para fazer auto, mesmo Ah lá, ainda vencemos, não foi mal Ok, e eles aqui vão me atacar, parece Ok, ainda vão ter a coragem de me atacar Por mim tudo bem Assim temos esta batalha E depois Não sei se ainda vou conseguir sobreviver o suficiente para ir para a Antioquia Vamos ver Estas foram as tropas que basicamente fugiram da outra batalha, na montanha Nós estamos basicamente no mesmo sítio, portanto não sei se vamos acabar por ter a mesma vantagem Bora ver Pode ser que sim Eu não sei porque é que o meu Metrodroso não está neste exército Queres ver que eu perdi o Metrodroso, meu? Não Oh, foda-se, não me digas Como é que eu perdi ele, moralidade? Se calhar eu nem sequer vi nenhuma mensagem disso Ah sim, temos a mesma vantagem de terreno que é bom, mas não sei porque é que o Metrodroso desapareceu daqui agora de repente Mas ok Pronto, os nossos arqueiros devem ser bem utilizados tal como da outra vez Para disparar bem contra o inimigo cá de cima Até porque a nossa Infanteria agora já ficou bastante depauperada de repente, não é? Vamos ter cuidado com isso também Ok Pois basicamente temos dois piqueiritos Um deles está muito já debilitado Mas a nossa estratégia da outra vez correu bastante bem Mas o que nos dava jeito aqui é a cavalaria do Metrodroso O meu para-lhes cair atrás nos flancos Enquanto que a gente os prende com a Infanteria dava muito jeito Ah, ele morreu, mas eu não me lembro nenhum, nada de no último capítulo ter recebido qualquer mensagem a dizer que ele tinha morrido Ou recebi? E já não me lembro Ah, eu não sei malta, também estou numa fase muito complicada Com trabalho, com... Neste momento na faculdade também são os últimos exames agora Eu até passo... Bem, nós temos 5 unidades de... De missiles Eu lembro que outra vez nós matámos, acho que foi 30% do exercito deles Antes de entrarmos em combate um para um Portanto, acho que... Poderíamos tentar fazer o mesmo desta vez E eles estão a avançar contra nós, o que é ótimo Por isso eles é que vão ter a desvantagem do uphill Agora eu não sei o que é que vou fazer com aquelas forças que estão lá em baixo em Alexandria Se calhar recruto algumas unidades em Memphis E junto aquelas, recupero-as E se calhar vai ser isso Se bem que eu acho que não posso recrutar grande coisa Talvez pantodopoi, pantodopoi já dava jeito, mais alguma infantaria ali E os pantodopoi tem-se provado até relativamente bons em Damasco, por exemplo Bem, aqui o que me assusta é que eles ainda têm muitos piqueiros Ainda restaram muitos piqueiros, vejam 242, 114 Mais 242 daqui, Caneco Nossos arqueiros já fazem voar as suas fletchas Eles estão a correr contra mim Não nos vai adiantar muito correr Nesta fase vai ser para eles ficarem cansados Eu não sei se vamos conseguir sobreviver aqui, Malta, vamos ver É que são muitos piqueiros Ok, já começaram a reduzir o ritmo do passo, que é ótimo para nós Estão a dar-se de missão Como é que eu estou a perder homens aqui? Trash and Light Spearman Ok, vamos ver Trash and Light Spearman Completamente Completamente Aqui lutar contra a falange diretamente não é muito boa ideia Se não está a retirar ainda Boa, boa, quebramos estes gajos meu Bora disparar em cima dos gajos todos meu Boa, 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 está a correr bastante bem Boa Entra dentro dos nossos arqueiros também Vão fazendo aqui o servicinho Também já começa a ficar assim flechada Mas os meus arqueiros basicamente sozinhos Mataram 80% do exercito deles, Caneco Com alguma contribuição aqui de outras unidades Eu estou a dizer arqueiros e missiles, não é, no geral Olha qual é o outro destas falange, se dá a chave O mestre que este tem um range do Caneco, meu Chegam ali Está a ganhar Excelente Limpamos os gajos daqui, malta Limpámos-los e de que maneira Porra, meu, estes arqueiros fizeram uma diferença abismal Eles mataram 0% do meu exército 0% Fogo Estou curioso para ver, meu Quantos homens é que os arqueiros mataram sozinhos Bem, também está certo que esta força não era muito ameaçadora No geral, não é, porque era nem afsac era Mas, se a gente pensar bem Nós estávamos até um pouco em desvantagem Ou mais ou menos teto a teto, pá Mas eles não conseguiram matar um único homem meu, foi excelente Quem é quem ainda luta, meu? O general deles, a sério Ok Vamos passar o tempo à frente, então Ah, não há muito mais para ver aqui Ah, não há muito mais para ver aqui Agora estes exércitos devia desaparecer, digo eu Ah, já agora, olha, apanhem o general deles, meu, se conseguirem Ou não vão conseguir Ah, vocês são muito lentos, meu Ah, calma, quase Penso que, com um bocadinho de sorte, ainda apanhamos o gajo Mas também não há um general, é tipo um capitão, não é? Por isso tanto faz Está ganho Clear victory Eles mataram-me um homem Espera esse Foi tudo arqueiros Toxotai Claro que o Falanjita ainda mataram também bastante Sim senhora Que destruição não, meu Isto é uma atrás da outra hoje, canaco Bora lá Para esta batalhinha Mais uma Ali Onde Em Quirene Esta aqui vai ser mais dura E pergunto-me se a gente consegue sobreviver É dependente das defesas de Quirene Porque estas unidades deles, meu São São um bocadinho assustadoras De Cartago Bem, não há nada como tentar, bora lá E se morrermos aqui, o nosso farol morre também E perdemos basicamente as nossas forças todas aqui na No norte da África O que já estava bem definhado, vai ficar ainda mais O que já estava bem definhado, vai ficar ainda mais Agora vem a hora em que nós temos Great Power Vocês não se vão acreditar no que aconteceu, malta Eu estou a entrar nesta batalha, mas é a segunda vez que estou a entrar Porque o jogo, mais uma vez hoje, decidiu crashar, não é? Esta porra Para meu grande contentamento Obviamente vocês devem até pensar que estou radiante com esta merda destes crashes hoje E o que aconteceu foi que como isto crashou no mesmo turno Ou no mesmo final de turno, se preferirem assim Onde? Puta que pariu Eu tinha lutado esta batalha maravilhosa que lutamos agora Basicamente, perdi esse progresso O que quer dizer que a merda daquele exército Que eu tinha mandado para Alexandria Desta vez fiz auto, tal que me tinha feito Perdi O exército voltou para dentro de Memphis Pelo menos isso E a Macedónia não me atacou Mas Trouxe um full stack Para ali Portanto, isto está uma maravilha Esta campanha Para além da merda da campanha em si De já ser super difícil Agora, ainda temos esta situação Não é? De crashes Atrás de crashes Aqui na merda do Europa Barbada Puta que pariu A sério Para a pachorra Que é preciso Ok, bem Vamos para os senhores onde estão Tal coisa Coisa e tal Seja o que Deus quiser Vamos tentar defender aqui também Portanto, peço desculpa O episódio deste está a ter uma turbulência do caralho Uma turbulência do caralho Estou a ficar sem paciência também Ok Eu não sei o que é que a gente vai conseguir fazer aqui Até porque se eles conseguirem abrir brechas em vários sítios Nós estamos basicamente tramados Não me deveria que esta batalha crachasse a meio Também Porque com a sorte que eu estou hoje Olha, eles têm dois aretes Que não é muito mal Ou seja Entrando só entram em dois sítios Se eles só entram em um sítio Eu acho que os meus piqueiros Podiam bem, bem Comê-los aqui E aí Vamos lá. 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 Carga. Carga. Estas cargas. Vamos lá. 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 que agora está, sobretudo por causa deste flanco aqui, e a porra destes cabalos não fazem nada aqui, não estão a fazer nada, tipo, carregam e morrem, é penso que eles servem para carregar e morrer, e portanto isso não está a dar. Este é de aqui, não se conseguiu libertar nenhuma destas unidades, não é, impressionante. Já passaram, já passamos nós os nossos mortos do que os deles, nem temos de porcentagem. Ai, minha nossa senhora, vamos perder mais um faroló, descarga, como é que foi, foi uma porra, não, olha, quebrou-lhes, o capitão deles foi-se, boa! 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 Isto foi boas notícias. Vamos cá para dentro. Será que a gente não consegue dar a volta a isto? Usar os nossos piques dali, trazer a cavalaria a dar a volta, se calhar está a dar a volta por aqui, pum, bem, caí-los por trás, por aqui, não sei se vão ter é grande espaço para fazer cargas, mas, pelo menos os nossos piqueiros estão livres aqui. E se apanharem chegaste agora pelas costas aqui vai ser excelente. A cavalaria é lenta, como tudo. não é vocês, era a cavalaria, caralho! Ai, nossa senhora, que uma pachorra! A cavalaria é um farolô! D kindness, que ofreço duas Wh Minneapolis-innen. Ah, quando ia isso? Não tem interesse. Não cando foi mesmo pra isso? O quehamos? O quehamos? A gente tem que pegar um caderno. O quehamos? Não, eu vou ficar no caderno. Ok, burros. Estes gajos verdes não são lixados. Eu já consegui ganhar mais um bocadinho de tempo. Sobretudo se eu conseguir trazer o Anemonos por aqui. O que é que este gajos está aqui a fazer sozinho, meu? Temos gajos a quebrar. Temos gajos a quebrar. Já. Eu acho que consegui fazer-me aqui uma carga decente por trás, meu. Estou quase lá. Bora. Exhaustes. Eu sei que estás exhaustes. Também já corres por todo lado. Mas... Este aqui fica um bocadinho mais. Um... 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 Aguenta aí mais um pouco, homens. Mais um pouco. Estamos a conseguir dar a volta, sim. Vou descansar um bocadinho, depois ali parados, e depois de terça que eles fazem uma carga boa aqui meu, para ver se os quebramos, pode ser que até consigamos. Eu acho que este era o último grande exército cartagineses aqui nesta zona, penso eu. Descansa um bocadinho. Descansa um bocadinho. Descansa um bocadinho. Não sei quanto mais tempo eu tenho que esperar também caramba. Para que eles se recuperem do exoce. Que seja um bocadinho. Ah caraca. Nunca mais cheio do sítio. Para mim nem vão sair do sítio por isso. Vamos apanhá-los pelas costas. Bora. Vou até fazer aqui uma carga. Claro que eles não estão a fazer carga de nenhum jeito, não é? Estão tipo a caminhar meu. Isto porque estão exoce de certeza também. Tchau. 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 Tem que se descansar um pouco. Não sei se vamos resolver malta, não sei, não me parece muito. Isto também está difícil, porra, isto não acaba, foda-se, não é lá meu, morram. E os gais em cima disto ainda ganham experiência, ainda estão a brilhar, a sério. Foda-se. Não sei como é que eles conseguem matar os meus piqueiros desta maneira, mas está bem. Tem que ser um tipo super elite ou caralho. Estão exhausted também. Até como é que a gente recupera de exaustão aqui, digo-vos. Não sei mesmo. Um bocadinho só que quando eu for para o mapa de campanha, nem vou jogar nenhum turno neste episódio, malta. Com estes crashes todos que aconteceram e com estas batalhas e o caralho. Acho que não vou ter tempo. Se o gajo deixava estar exhausted, mas acho que já não consegue deixar de estar. Parece-me. Por isso, bora, mais uma carga. Algo que vale, não é? Algo que vale, não é? Ah, agora puseram a merda das coisas para baixo, meu fogo. Agora! Temos estes caralhos aqui agora. Ah! Quebraram! Boa! Está a ganho! Espera, por que não está a ganho? Foda-se, vamos terminar isto, meu. Porra! Sobrevemos aqui para o Manesga. Fogo! Caraca! Agora não crash, por favor. Ah! 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 O problema é este full stackzão aqui, que também não está a ajudar muito. Kiren sobreviveu por pouco. Nem há dinheiro para fazer nada, não é? Depois eu ia dizer que ia recrutar gajos aqui, não é? Em Memphis, para virem para aqui, para Alexandria, tentar recobrar isto, depois disso. Mas nem tenho dinheiro, nem vou ter dinheiro. Por acaso, agora devia começar a ganhar algum, não é? Porque eu estou a perder tantos homens, onde é que eu estou a perder dinheiro? Tipo, em termos de... De upkeep, devia-te estar a poupar um bocadinho, mas enfim. Malta, a gente vai terminar por aqui. Estamos perto de uma hora. Eu já estou completamente lixado com esta campanha, a sério. Isto hoje foi uma merda. Crash atrás de crash, atrás de crash. Estamos com 50 minutos, por acaso, de maneira, portanto, parece-me que perto de uma hora é uma boa altura para terminar. Hoje tivemos uma boa batalha ali com o Metrodorus, ou sem ele, basicamente. Que basicamente não aconteceu, não é? Porque tive que fazer reload. Pode ser que no próximo capítulo tínhamos a batalha de ponte e que não crash, vamos ver. Mas conseguimos defender Kiren, foi bom, com o nosso faraó. No Ménios. Isto foi bastante bom, sem dúvida alguma. E agora vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui contra os cartagineses, enquanto continuamos a tentar sobreviver. Apesar da economia não estar nada, nada, nada boa. E eu não sei se a gente vai conseguir realmente recuperar a Alexandria, porque eu não consigo pegar, recortar, nem retenar este exército para fazer nada. Mas é a lutar pela sua vivência e continuar com isso, malta. Vamos esperar por aqui então. Não se esqueçam de acompanhar outras séries que estão no canal neste momento. Já sabem, aos sábados, o W2K19, Game of Thrones, com a casa Greyjoy. Às terças, o Third Age, o Total War Moss, com os Orques de Montanhas Velosas. Quartas-feiras, esta campanha do Europa, Barbaro-me com os Petolomeus. E não se esqueçam ainda de acompanhar a nossa série do W2K19, Universe Mode. Às segundas com Raw. Às sextas com SmackDown. E uma vez por mês, ao domingo, um pay-per-view muito especial. A contar já com este mês de junho. É já no próximo domingo, dia 13 de junho. Não podem perder aqui no canal do WF Games o grande Extreme Rules, o evento exclusivo do SmackDown. E é isso, malta. Fiquem bem. Um beijo, abraço, muito esperados. E até à próxima.